E é uma coisa legal, essa cultura, né? Que hoje a gente não tem mais de ir num lugar pra alugar um filme, essa coisa de jogadora. Nossa, você não tem saudade disso? De coisinhas assim? Eu tenho. Parece que tinha gosto, né? As coisas. Quando a gente era criança, tinha um... O padrinho da minha irmã, ele gravava fitas. E aí ele gravou uma vez da Cinderela. Eu achei o máximo. Assistia toda semana. Até que um dia a gente foi de novo, era muito raro a gente ir na locadora. E eu escolhi o quê? Cinderela. Minha mãe, Thaís, você já tem Cinderela? Eu disse, mãe, mas não tem a capa da Cinderela. A capa da Cinderela é de desenho e tal. E a que a gente tinha em casa era aquela branca, verde, vermelha, sei lá. Então era sensacional ir na locadora e poder escolher um filme só. E meu Deus do céu, qual que a gente vai escolher pro final de semana? E depois tinha que rebobinar a fita, né? Sim, sim. Quando assistia, pra não levar multa. Pagava mais, se não tivesse rebobinado. Aham, eu me lembro disso. Então são coisas de infância que eram muito gostosas. É bom resgatar, assim, é legal. Sim, sim. Boa época boa essa, hein? É, né, Cris? Puxa. Eu acho que você estaria bem lá nos Estados Unidos, viu? Eu acho que você ia curtir lá, porque... Assim, você sendo um cara criativo também, né? Eu acho que seria bem legal. Qual? Qual que era? Não pode falar. Não pode falar. Ah, meu Deus do céu. Não, mas só de olhar pra você, a gente já vê. Como é que é isso? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ai, Deus, tá. Não é fácil, gente, sabe? Tá aqui no Massa, vocês não sabem. É só homem nessa sala. Tô eu aqui no meio, entendeu? Tem, sabe? Vamos concentrar aqui. É mesmo, né? Aquela sessão era escondidinha, né? Tinha um... Se você queria alugar um filme daquele, você tinha que ir numa hora que não tinha pessoas, você tinha vergonha de entrar naquela... De entrar. Você tinha que... Mas e daí? Eu era criança nessa época, eu não sabia. Mas e daí você chegava no caixa ali e daí passava, a pessoa ia saber que você tava julgando aquilo. É, pois é. Daí teve uma vez... Aconteceu com o Cris isso aí. Pois é. Aconteceu com o amigo meu. Aconteceu com o Cris. Ele foi lá pegar uma fita dessas, xxx, né? Não é xxx, xxx, x-rayed. E ele, na hora de passar, não tava passando. Deu algum problema lá, eu acho que na... Daí o cara, o cara do caixa gritou lá pro outro, ó, o nome do filme, né? Peripécias, não sei o quê. Qual é o preço desse aqui? Daí falou o nome do filme. Daí todo mundo viu que o Cris ia levar aquele filme. Todo mundo. Ah, não. Então ele quis esconder, ele veio escondidinho, assim, né? Que nervosa, Cris. Botou dentro da camisa, assim, escondidinho, chegou lá, o cara... Saiu cabisbate. Ei, qual que é o preço? Pra todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir. Todo mundo olha, assim. Tava lá você lá comprando Cinderela e tendo que aturar esse tipo de safadeza. É, é muito. Eu, como assim, uma criança que a gente via que tinha uma salinha fechada, a gente sempre queria ir. Você perguntava? Porque era fechada, né? Você sempre queria ir. Eu queria dizer, a mãe, mas e naquela sala? O que a tua mãe falava? Taísa, aquele não pode. Aquele não pode. Aquele não pode. A tua salinha é essa aqui. Não pode. Infantil é aqui, Taísa. É isso. Essa tinha o filme do Pinóquio. Mas essas aventuras são muito boas. Vamos lá, gente. Ya? Boa noite.